Pra me deixar high Fazendo fumaça dentro da vela Eu não posso parar Juro que eu tô entupando Parece que eu tô interstellar Oh, yeah, yeah Vem, vem Vem, vem Vem do seu BDA Na praça dos estudantes O que vocês querem ver? Sangue! Praça dos estudantes, acontece a BDA Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, vem Vem, caralho Vem, caralho Vem, vem, caralho Ok, deixa que agora cê sabe que eu tô te matando Sua ilusão que tá chegando agora É esse pit para e eu tô improvisando Cê sabe que agora eu tô fazendo meu versado Então não se esqueça, daqui a pouco O carro já bate, sabe que eu tô arrancando até a sua cabeça Que sentido que teve com o carro bater Ou que bate na sua cabeça Por isso não pode vir desenvolver Sabe que eu já rimo Eu passo com o amor Cê não passa o carro Eu que tô de carro E eu enxergo os ilusões pelo meu retrovisor É a roda bem Só que você tá ligado que é o seu caminhão E agora eu tô passando É que eu passei por cima de você A nota a placa do caminhão que ele tá se atropelando Pô pega no chão E agora você entendeu? Então não te desmereça É porque você bateu o seu cano no vidro Por isso que eu arranquei sua cabeça De novo Arrancou minha cabeça Eu sou um cérebro Eu nasci outra Não entendi a guima desse cara Pra mim essa guima foi escrota Você pode tentar arrumar Só que não arruma comigo na linha Hoje você é o caminhão pipa Perdeu para o brelo Tô perdendo a linha Não Até porque você sabe Que eu fecho minha mortágua Sou o caminhão pipa Eu tô bem tranquilo Cê tem tá do porco Eu completo com água Isso que eu digo Eu tô bebendo uma água Até pra poder ficar tranquilo E no instante É porque eu ativei o meu hack E agora o meu flow Que tá alto cortante É, tá alto cortante Eu faço a guima Sabe que tá nem engano, nego Esse é meu plano Matuso Luzão Vai pro corte do ano Cê não sacou Que eu faço assim Rima que é boa Cê é um vacilão A minha guima Que vai pro corte do ano Porque o Brenos hoje Que vai ganhar essa edição Não Cê pode editar sua parada Cê pode até ficar tranquilo Só que pra mim Você que perde Cê sabe que agora Cê tá no perigo Então o beat até para Até volta Até porque cê sabe Que é o espanco Batalha da Leste Forte do ano Sulo Ai branco De logo essa fita Sem maldade Eu sou ridicularido Isso daqui que cê faz Só que de qualquer forma Eu não vi Me vitimizo Sulozão Sem maldade Eu falo pra tu Pra ganhar batalha Você fala que eu tô preto É branco Enfia a porra da sua Hipocrisia no seu cu Aplausos 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 Vem 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 Mata, soa, 3, 2, 1, cima! Tinha a cota que eu tenho que te pôr no seu lugar Então sem maldade nessa agora eu vou te amassar Cê cria uma rivalidade que não existe Isso não dá grito então porque você persiste Eu persisto na minha rivalidade Porque eu já tô tranquilo e essa é a ameaça da cidade Cê tem que entender que essa é a maldade A minha rivalidade existe porque nós é zika de verdade Eu sou zika de verdade Passou aqui no mar que é boa, tá na atividade Aí cê não entendeu, você é escroto Cê é o zika vírus, porque eu no hype dos outros Eu sou zika vírus, só que eu sou zonuzão Nas noites eu sou vilício Só que você tá perdido, zika vírus Com certeza não se alcunha Sai daqui a uma grande igual chikungunya Que da hora, agora vai falar da minha insta Tudo isso não importa Sem maldade, ganha de mim é impossível Então eu vou te mover Eita porra, eu vou te vi No lugar é o maior difícil Eu chego no maçante É foda ser esquizofrênica e não move a parede Faz isso que eu te digo Então cê tem que entender Sem sufoco, rime pra parede E recolher o reboco Eu recolho o reboco Eu faço a rima rara Eu tenho o reboco Eu reboco sua cara Não entendo sem sequela No rimo pra parede Eu deixo você contra ela Só que com certeza eu faço a insignia Não revoco a minha cara Eu sou preto Eu não uso maquiagem da Virgínia Isso tá entendido Só que cê tem que entender a grana Eu não uso maquiagem Porque eu sou preto Maquiagem é lama No jurados em 3, 2, 1 Terceiro round da casa Ele opa! Ficou! 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 Ele vai estar no geral, vai ser alto e sininho do cara! Os outros são da Cibeira, certo? Vai ter que dar filho! Ficou! 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 Vai brincar no gel, vai brincar no gel Que faz a pôr, olha o pé Vai brincar no gel, vai brincar no gel Vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho Vô, 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 vô Também tô sem maquiagem Mas eu faço flow, sabe Que é de verdade na terceira idade Eu vou quebrar esse cara que vai ficar no chão Eu percebi que tá sem maquiagem e também sem liberdade de expressão Tô com liberdade de expressão Até porque cê sabe, nós é questão Independente, eu não tenho iPhone em brato Mas cê sabe que meu rap é preto Assim como o seu rap também E você tem que entender toda a situação Eu sei que cê tem a pele mais clara Isso é fruto de miscigenação Sim, sem maldade, cê foi baba ovo Mas ele não tinha falado que eu era branco Em hipocrisia no seu putinoso Vô, 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 vô Oh shit, eu matei o cara que não conseguiu guimar Sabe, nego, que é na moral Cê viu a virada do beat, prepara aqui que seu crânio vai ser igual Não, até porque você sabe que eu tô fazendo a raiva Eu não falei que você era branco Até pedi desculpa, eu mandei a rima por causa do paiva Então cê sabe que agora sim Até porque os cara vem do queixo É muito foda um branco falar em branco Sabendo que a cultura é de preto Sim, eu também luto contra isso Sabe que eu rimo até ontem Eu tenho meu compromisso Todos os pretos aparecem nessas rimas E fazem o rap com amor Eu prefiro o que mais concilacion E que cancelem o rap sem cor Eu também prefiro esse tipo de rima Só que cê sabe é cinismo Quando eu falo essas coisas Eles olham pra minha cara e falam que é vitimismo Só que esses caras não tão entendendo Como que a vida é dura E perituba já rolou facada Será que isso daí que tá sendo a cultura? Lade de facada Faça aqui minha improvisada Sabe nego que eu mato nadinha Mas quando o atirador franco é ruim Ele morre na faquinha A discussão que você colocou é legal Mas eu que me aguarda com a cor Só que ela não faz sentido Mesmo que julga meu cabelo Julga sua cor Eu sei que julga sua cor E eu também sei que tão julgando seu cabelo Só que cabelo eu não tenho Guerreiro Zulu que tá pertinho na faca sem medo Só que você tem que tá entendendo Que a gente só avança O povo Zulu não tinha cabelo Eles eram careca Mas sempre foi ponta de lança E aquelas palatas que você lembrou Você é louco, tio? Mano que vamos pra votação daquele jeitão Aí o terceiro round Porque começou, certo? Barulho para cima de Brenos Barulho para Zulu, Zou! Girados em 3, 2, 1 Zulu, Zou na semifinal, certo? Palmas para Brenos Palmas, palmas pra essa batalha Palmas para Brenos, família Palmas para Brenos Palmas para Brenos Fazendo fumaça dentro da vela Vem eu não posso parar Juro que eu tô entupando Parece que eu tô interstellar Oh, yeah, yeah Ela não para de liga Ela sabe que sempre quem me liga Vou dar com a sua amiga Mas não fica bolada Eu volto pra cá Tchau 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 Tchau